Eu amava... E eu não me recordo do nome dela, peço perdão. Perguntou se dava pra ganhar um dinheirinho como músico. É. Isso é um problema sério. Eu respondo essa pergunta sem problema nenhum. Tinha época que sim, mas não era sempre. Muitas vezes, a Mila tinha que tirar do próprio bolso pra nos pagar. É mesmo, cara? Sim. Muitas vezes, ela tirava do bolso dela pra nos pagar. Porque os eventos não pagavam ela. Rapaz, teve uma ocasião. Vou citar nome aqui também. Nós fizemos um evento lá em... No Rio de Janeiro até, em Volta Redonda. No interior do Rio de Janeiro. Ficamos três dias lá, direto, fora de casa. Um evento com o Renê Terranova. Lá do G12 lá. No final do evento, isso no ano 2000, tá? No final do evento, o pastor da igreja lá, o pastor Joel, falou. Nós levantamos uma oferta aqui, em especial, pra uma pessoa que tem se doado muito ao reino de Deus. Pastor Renê Terranova. Queremos oferecer a você, pastor, nosso pastor, essa oferta de oito mil reais. Oito mil reais no ano 2000. Será que era dinheiro? Muito. Rapaz, sabe quanto a gente ganhou? Sabe quanto a Ludmilla Ferber ganhou nesse evento? Nada. Nada. Não deram nem muito obrigado, cachorro, pra ela. E como é que faz, cara? Ela nos pagou do bolso dela. Porque ficamos três dias fora de casa. Eu ainda era solteiro na época, mas ainda havia um dos músicos que era casado. Tinha uma filha. Ela nos pagou do bolso dela. E tantos outros eventos, ela nos pagava do bolso dela. Quando uma outra ocasião também teve um evento em Porto Seguro. Olha eu mexendo na mesa de novo aqui. Em Porto Seguro. Ficamos quatro dias em Porto Seguro. Longe de casa. No final do evento, não nos pagaram nada. Mas a Ludmilla Ferber nos deu do bolso dela. Ela fazia de tudo pra nos honrar. Meu Deus, cara. Então, por isso, eu acredito que você seja a favor do músico gospel estabelecer um cachê, né? Eu sou totalmente a favor. Eu sou 100% a favor de que o músico tenha o cachê. Por quê? O músico, ele é um profissional. Agora, o músico gospel, o cantor gospel, precisa parar com essa hipocrisia de falar que ele tá ali pelo ministério. Eu tenho ministério de louvor. Eu sou ministro de louvor. E não sei o que e coisa e tal. Não, gente. Se é ministério, é de graça. Jogue limpo. Fala. Eu sou um cantor profissional. Eu dependo disso aqui pra viver. Eu tenho conta pra pagar. Eu tenho família pra sustentar. Então, eu canto na sua igreja, sim, com o maior prazer. Eu canto no seu evento. Mas tem o valor. Pra mim, pra minha equipe. Porque nós temos gastos. E o valor do cachê é tal. Qual o problema de falar isso, gente? Falar a verdade. O professor não ganha dinheiro? O professor não ganha salário? O vendedor não ganha salário? O economista não ganha salário? O gerente do banco não ganha salário? Por que o músico não pode ganhar? Por que o músico cristão tem que ficar inventando desculpa de quem tá ali pelo ministério? Não. Se é ministério, de graça, cara. Se é ministério, você tem que se submeter a muitas vezes e cantar no evento e não receber nem um muito obrigado. Não ganhar nem um vá com Deus, cachorro. Ou ganhar, no máximo, uma Coca-Cola com cachorro quente. Porque tem igreja que faz assim. Tem igreja que é isso. Exatamente. É igual me perguntaram aí, recentemente, umas polêmicas envolvendo o cachê de pregadores. Eu falei, cara, eles são palestrantes. O pregador é o seu pastor. O pregador é os obreiros da tua igreja. Quando um ministério quer contratar um palestrante que viaja o Brasil, que diz que tem um ministério itinerante. Não é ministério. Ele é um palestrante profissional. Como um coach. Ele tem ali mensagens enlatadas que ele vai usar ocasionalmente. Já sabe de cor. Até a piada ele já sabe de cor. Sim. Então, qual é o problema? Eu não vejo problema algum você contratar para um evento especial. Desde que, jogue-se bem claro, ele não está ali servindo a Deus. Ele está ali trabalhando. Exato. Dentro da mensagem, ele vai levar ali tudo que ele aprendeu de experiência com Deus. Experiência na vida. Sua experiência de fé. E você vai absorver isso. Você tem que ter essa maturidade. É um trabalho. Exatamente isso. Só que, infelizmente, as pessoas têm um certo receio. Em pleno ano de 2022, o cantor cristão, brasileiro, ainda tem receio de falar abertamente que ele é um cantor profissional. Gente, vamos parar com essa hipocrisia. Vamos falar abertamente. Vamos falar a verdade. O cantor tem despesa. Gravar um disco dá trabalho, gente. Ninguém grava disco de graça, não. Tem que pagar o músico. Tem que pagar o produtor. Tem que pagar o estúdio. Horas de estúdio. Não é barato. Tem despesa. E essas despesas têm que ser cobertas. Porque o dinheiro não cai do céu. É verdade. E quem vai cobrir essas despesas? O contratante. Você quer meu serviço? Você vai ter. Mas tem o preço a pagar. Verdade. E se você ficar nessa de... Ah, não. Dá só uma oferta voluntária. Ok. Beleza. Se eu quiser me submeter a isso, eu tenho que ter um trabalho, então, secular. Não é verdade? Eu tenho que ter meu trabalho. Eu tenho que ter meu salário fixo para poder me disponibilizar a cantar num evento, a cantar numa igreja, a cantar numa evento em outra cidade, correndo risco de não receber nada. Agora, se eu quero me dedicar somente à música, então, eu tenho que jogar limpo com o contratante. Eu sou um profissional. Se quiser meu serviço, vai ter que pagar. É por isso que eu digo que eu só vou por mil. E para ouvir pregação dos outros, eu cobro dois mil. Problema que ninguém paga a gente para ouvir, né? Não me pedem muito para ouvir. Paulo, escuta aí. Peguei em tal lugar. Escuta aí. Me pedem muito. Rapaz, tem uns aí que nem por 10 mil dá para ouvir, não. Você deve passar por isso. Você é músico. Aí, ó, fiz um som aí na bateria. Queria que você ouvisse. Com sintonia, né? Tem uns pregadores aí que não dá para ouvir, não, cara. Nem por 10 mil. Nem por 10 mil, né? E aí, ó.